A CIDADE NO BRASIL Oi, Shai. Prazer em te conhecer. Prazer também. Meu irmão Ellie. E aí, como é que tá? E o meu pai, Chris. Como vai? Prazer em conhecê-lo. E essa é minha mãe, Lucia. Oi, Shai. Eu sou o Shai. Que família incrível. Tem coisa boa acontecendo. É. Você tem que me contar essa história. Eu sou adotada. Meu irmão e eu fomos adotados quando estávamos... Quando eu tava na terceira série. Meus pais adotivos adotaram o Ellie e eu e somos 100% irmãos. Temos a mesma mãe e o mesmo pai. O Ian e o Kevin são filhos biológicos deles. Mal posso esperar pra saber tudo sobre vocês. É isso que eu gosto de ver. É. Mistura de raça. E você vai casar. Eu vou me casar. Parabéns. Obrigada, obrigada. Onde vai ser o casamento? Vai ser na casa dos meus pais, em Nova York. A cerimônia vai ser no local que dá pra vista pro nosso lado. E a recepção vai ser na parte de trás. Entendo. Perto do nosso celeiro. E você já provou vestidos antes? É a primeira vez que eu provo um vestido. Você tem alguma ideia? Tenho, tenho sim. Já tenho uma ideia. Tenho certeza que tem algumas opiniões sobre o quê? É sério? Você tem ideias? Essa daqui é minha irmã. É minha princesinha. Qualquer vestido que cobre tudo é o que ele vai escolher. Eu quero ela apresentável. É, apresentável. Tá legal. Certo. É o guarda-costas dela. Eu acho que vai ser... Que talvez seja um desafio encontrar um vestido. Os meus irmãos são superprotetores. Então pra eles aprovarem um vestido vai ser meio difícil. Vou pegar uns vestidos. Boa ideia. Vamos ver o que encontraram só você, tá bom? Também tô supernervosa porque eu sou do tipo que gosta de agradar. Então acho que se a minha família gostar de um vestido, eu posso acabar escolhendo esse vestido em vez de ficar com aquele que eu realmente gostei. Por favor, senta aí. Tudo bem. Certo. Obrigada. Qual é o nome do seu noivo? O nome dele é Jack. E como se conheceram? Na internet. Sei. Estamos juntos há um ano e meio, mais ou menos. Tá bem. Muito legal. Ele é completamente o oposto de quem eu sou. Ele é muito reservado e calado. Acho que quando eu tô com o Jack, eu consigo ser eu mesma. Consigo me soltar e não importa o que eu diga ou o que eu faça, ele sempre vai me amar. Eu o amo muito. Ele é perfeito. Você soube que era ele? Sim, desde o início, sim. E a família aprovou ele? Eles o aprovaram. Essa talvez tenha sido a parte mais difícil. Foi sim, porque meus três irmãos são muito protetores. Foi mais difícil. São muito protetores. É. Parece que você e Ali passaram por muita coisa juntos. Passamos. Eu tinha menos de um ano quando fui afastada da minha mãe biológica e colocada num orfanato. Eu passei por muitas dificuldades num orfanato, mas ele tava lá comigo durante todo aquele tempo e crescemos juntos desde sempre. E tivemos uma infância bastante normal depois de adoção. E aí, depois que foi adotada, você sentiu em casa? Foi. Sim, eu soube na hora. E eles também. É, foi à primeira vista quando os conhecemos. Tivemos uma boa lua de mel no início e passamos por alguns momentos difíceis. Foi difícil pra Ali e Jasmine, porque eles tiveram um trauma na vida deles. Mas no nosso caso, funcionou muito bem. Que tipo de vestido você tá pensando? Não precisa ser tomaraquicaia. Tudo bem. Eu adoro renda, gosto de pedras. Certo. Gosto de off-white. Off-white. E com que orçamento vamos trabalhar? De dois a três, não mais que três. Não mais que três. Agora eu vou fazer umas escolhas pra você. Você vai ficar aqui. Vista o roupão. Tá certo. E aí vamos começar. Já estou ficando emocionado de puro espanto com a resiliência do espírito dela. Só consigo imaginar o trauma que ela sofreu. Mas só de vê-la estar aqui com tanta animação e prazer, eu me sinto muito inspirado. Os desafios serão grandes com essa noiva. Precisamos ter atenção. Os irmãos parecem que não vão dar trégua. Eu estou doido pra vê-la de vestido. Eu mal posso esperar pra vê-la maravilhosa. E se trata de vesti-la de noiva. E ajudar pra próxima fase da vida dela. Muito bem, querido. Eu trouxe alguns vestidos. É, eu tenho umas coisas bem legais. Tô animado com eles. Nunca provei um vestido de noiva antes. Por isso, eu tô meio nervosa pra ver como eu vou ficar. Se eu vou gostar de como ele vai ficar no meu corpo. Uou, que maravilha. Primeiro vestido, primeiro vestido. Nossa. Como se sente? Eu tô me sentindo linda. Você tá linda. É, eu gostei do modelo dele. Acho que se ajustou em todos os lugares que eu quero. Seu coração tá acelerado? Com certeza. É. Eu adorei o vestido. Adorei como eu me sinto nele. Adorei a cor. Eu adorei a renda. Primeiro vestido, família. Uou. Eu gostei desse, hein? Onde tá a parte de cima? Que cobre seus ombros. Para com isso. Se comporta. Eu gosto de como a cor combina com a pele dela. As flores tão bonitas. Muito bem. Mas aqui mostra um pouco demais. Eu sei, eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que ficava... É, muito, muito. Ah, não pode usar argolar alta. Exatamente. Os ombros já tão novos. Olha aqui, olha. O Ali é exagerado, sabe? Ele é o mais protetor de todos nós. Nós estamos aqui pra acompanhar. E ele tá aqui pra impor a opinião dele. Você tá respirando? Claro. Seu corpo não tá suando, nem nada? Não. Não tá suando. Se ajustou no meu corpo. Por que perguntou se eu tô suando no vestido? Olha, eu não sou... Eu não sou muito bom com vestido. Eu nem tenho certeza do que eu vou esperar. Não é roupa esportiva, Ali. Exato. Eu não entendo nada de uma experiência na compra de vestidos. Nossa. Ah, ela com certeza ficou gata, então... Eu tô preocupado com você. Não. É com ele que eu tô preocupado. É só com ele, só por causa dele. Tá bom. Eu amei tudo no vestido, mas eu valorizo mais a opinião do meu irmão mais velho. E talvez as alças precisem ser um pouco mais grossas pra mim. Tudo bem, eu acho que eu tenho alguns vestidos. Vamos lá, vamos provar. Fiquei tão surpresa e apaixonada por esse vestido que eu tô meio preocupada de não conseguir achar um melhor que ele. Ah, ele não gostou. Eu não tava preparado pra aquela reação, sabe? Eu fiquei meio assim. É, ele é muito protetor, eu sei. Todos os meus irmãos são superprotetores, mas o Ali é louco. Ele fica fazendo perguntas. Ele pergunta se eu tô suando no vestido, se eu tô confortável. Você ficou muito animado com a ideia da Gola. Por mim, eu tava achando de freira, então eu não gostei. Também não gostei muito. Pra mim, mostrava um pouco demais. Eu achei que as alças eram finas demais. Tá ali nos ombros. Tá preocupada se ele não vai gostar do vestido? Eu tô muito preocupada de que ele não goste do vestido. Mais do que qualquer outra pessoa. Se ele não gostar, eu não sei. Se você... Se eu perceber, eu não fico com o vestido. Sei. Se ele não gostar. Tudo bem, então você tá me dizendo que eu tenho que convencer ele. E os meus irmãos. Tudo bem. Pode-se dizer que existe amor entre todos os irmãos. Há uma conexão especial entre Ali e Jasmine. É possível que isso acabe sendo meio difícil. Levá-la pra essa nova caminhada da vida dela. Mas precisa ter certeza que temos o vestido pra ela. E por isso eu tô pronto pro desafio. Ai, eu adorei esse. Ai, mas eu não posso. Eu não posso mesmo. Ai, até a pedraria. Tudo é perfeito. Tenho certeza de que esse é o meu vestido. Espero que o Ali goste desse vestido. Ai, meu Deus, eu também. Porque senão teremos problemas. Sim. É isso que vai acontecer. Eu tô sentindo um frio na minha barriga agora. É. Eu tô me sentindo uma verdadeira noiva. E isso é tudo que eu sempre sonhei. Mas eu tô meio nervosa porque o meu irmão Eli pode não gostar. Ele não ficou tão animado e nem gostou dos outros vestidos. Mas espero que ele consiga ver a minha emoção e entenda que esse vestido é pra mim. Eu adorei. É esse. Ah, eu ainda nem perguntei. E nem preciso. Adorei esse modelo. Adorei a cor. A cor. Ali não vai reclamar dessas alças. E as pérolas ficaram incríveis com ele. Adorei o vestido. Acho que ele é o ideal. Mas eu tô meio nervosa porque o Ali pode não gostar do vestido. Mal posso esperar pra ver o que a família vai dizer. Agora é com você. Tudo depende de você. Agora é contigo. Quem é essa princesa na nossa frente? Acho que é a sua irmãzinha. Sou só eu. Eu adorei as alças. Adorei como fizeram o rosto. Eu gosto das alças. Gosto que sejam mais grossas. São flores ali nas alças? Isso. Adorei. O Ali disse que eu pareço uma princesa no vestido. Então é meu. Esse é o meu vestido. Lindo. Você tá linda. Tem um pouquinho de brilho. Tem. Tem um pouco de brilho. É. Eu gosto do brilho. É. Como se sente nele. Como uma noiva. É. É. Ficou lindo. Obrigada. Perfeito. Um sorriso que brilha não é muito decotado. Então, sabe? Jasmine gostou desse. Gostei. Nós adoramos. Com certeza. Acho que temos a benção do Ali também. Acham que pode ser esse o vestido? Eu acho que pode ser o vestido, sim. Pode ser esse. Faz o estilo da Jasmine? Com certeza, sim. É. Pai. É lindo. É legal, sim. Sim. É bonito. É esse aí. Nossa, esse é especial. Como o Ali disse, as alças ficaram ótimas. Eu gostei. Então, eu vou sussurrar pra você. Jasmine. Esse é o seu vestido ideal? Então, Aninha. Sim. Esse é o seu vestido ideal? Sim. Ai, meu Deus. Eu tava um pouco nervoso. Tá nervoso? É, eu não sabia se seria escolhido ou não. Venham, abraço coletivo. Vem todos. Estar aqui com o meu vestido ideal significa muito, especialmente por ter a minha família aqui comigo. Eu não vou chorar, mas você sabe que eu te amo. Vai me fazer chorar. Nós nos amamos muito. Se é que é um homem de sorte. Ele sabe. Ele ganhou de todos os relógios. Ele ganhou de vocês. É melhor ele se preparar. Ele ganhou o seu filho. Ele ganhou de todos os outros! Ele ganhou de todos os números! Obrigado.